Há 20 anos o Brasil lançava sua nova moeda, o Real. De lá pra cá muita coisa mudou, mas e a economia conseguiu se manter fortalecida? Vamos saber o que mudou, os benefícios e prejuízos do Plano Real nesses 20 anos de existência, numa entrevista com o economista Ziva Nilson Silva, do Departamento de Economia da UFRN. Não percam com a palavra cidade dessa semana. Legenda Adriana Zanotto